Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Gente, hoje eu vou estar tentando gravar um pouco da nossa tarde. Mais uma vez que eu já gravei um pouco da nossa rotina à tarde. Aí, eu vou estar tentando mostrar também pra vocês o primeiro dentinho da Manu, que nasceu. Manoel, olha aqui Manu. Aí agora, gente, ela acabou de acordar, eu vou dar almoço a ela primeiro. Depois que ela almoçar, eu vou almoçar também. Depois eu vou lá fora no mercado, se comprar algumas coisas que faltou, que está faltando. E só não vou levar vocês comigo, porque eu não gosto de gravar na rua. E é isso aí, gente. Mas acompanha o vídeo e até daqui a pouco. Eu vou tentar dar um pouquinho de arroz a ela. Isso aqui é frango, eu vou desfiar o frango pra ela. Isso aqui é pureza. Purezinho de batata doce com batata inglês. Ela já está com fio. Até logo, o vídeo já está com fio. Mandinha, olha. Não. Não está querendo, Manoela. Você não está querendo a comida. Não. Não. E quem foi que almoçou tudo, ó. Olha. Olha o tamanho dessa barriga. Olha aqui o pratinho dela. Comeu tudo. Né, minha filha? Aqui. Eu vou almoçar hoje, ó. Arroz, feijão e farofa. Salada e frango com batata. Sempre depois que a gente acaba de almoçar, a gente bate aquela preguiça. Aí a Manoela está aqui perturbando aqui, não dá dor. Ela está com sono. Aí eu vou botar ela pra dormir, o sono dela é a hora da tarde. E vou lá fora aproveitar o sono dela, vou lá no mercado. Eu nem vou deitar com ela, porque se eu deitar eu vou dormir. Porque depois do almoço a gente fica sempre, dá uma moleza, que a gente deita e já dorme. Aí eu vou aproveitar o sono dela e vou lá no mercado. E só não vou gravar, né? Mostrando pra vocês que eu não gosto de gravar lá fora. E é isso aí, gente. Até daqui a pouco. A Manoela não dormiu. Olha a hora, ó. São 3 e 7 da tarde, a Manoela não dormiu. O tempo aqui no Rio está mudando, está querendo chover. Aí antes que não chova, eu vou lá no mercado. Vou levar ela comigo. A Isabela e a Aene vai também. Aí a Aene está ajeitando ela aqui. Enquanto a Aene vai organizando ela, eu vou trocar de roupa para poder a gente ir lá fora, no mercado. Ela vai botar essa roupinha aqui, ó. Esse jardinheirinho aqui. Com esse... Tá mostrando, né, mamãe? É, pegou já. É. Tá pegando a mão. Vamos tentar mostrar esse dentinho. Esse barulhinho aí do ventilar. Amandinha, ó. Manoela, Manoela. Tá funcionando a qualidade, né, Mano? Manoela. Ela não quer, Isabela. Ela não quer. Só vou levar a mexer. Oh, oh, oh. Mãe 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 Ô, Manu! Ai, meu Deus. Tá bom, né? Badeira. Bota a batalha. Ó o mundo estraga nova. Pra que o mundo estraga nova? Pra que, né? Aqui, a outra dançando a outra. Seu Carlos, eu vou desfilexar? Eu vou desfilexar? Eu vou desfilexar. Eu vou desfilexar, gente. Bora lá, meu arroz. Arroz Tio João tá... R$34,00 o arroz Tio João. O carreteiro tá R$32,00. O caminho tá R$33,00, ó. Qual é mais barato? O mais barato? Eu acho que tem esse aqui, né? Esse aqui, ó. Já aumentou. Esse tava R$20,00. Agora tá R$21,00. E ele é bom. Eu levei desse aqui nas pontas. Rasa. Acabei de chegar. Coloquei a mão na cama. Então, vocês viram aí. Ela pegou no sono da rua. Ela estava cheia de sono. Aí, ela tá lá deitadinha já. Aí, agora eu vou mostrar aqui o que eu comprei. Eu comprei só o que estava faltando mesmo. E comprei o... Algumas coisinhas aqui pra eu fazer uma receita. Que vai ficar pro próximo vídeo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí, se inscreva no canal.